E aí pessoas, como é que vocês estão? Tudo tranquilebas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nossa, faz tempo que eu não mando um sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Caraca, cada hora eu faço a apresentação de um jeito diferente, né? Mas é assim mesmo, a gente vai fazendo, vai falando do jeito que vai dando na telha. Assim a gente vai se construindo aqui, né? Galera, esse vídeo aqui é um pouco diferente, mas eu espero que ele se torne um tipo de vídeo habitual aqui do canal. Como eu já disse pra vocês aí em um vídeo passado aí que eu vou deixar no card, eu estou mudando algumas coisas no canal, uma forma de criar conteúdo, etc. A gente, inclusive, mudou a live lá pra roxinha, certo? E tem alguns joguinhos que eu tô jogando lá, principalmente jogos gacha, que é o que eu quero estar trazendo aqui pro canal, né? Eu gosto de jogar, né? Tem uma carinha ali mais hack and slash, né? Esses jogos tipo Tower of Fantasy, né? Que tal? Tem uma carinha assim mais nesse estilo. É uma coisa free to play, eu consigo estar jogando legalzinho aí, então eu faço a live lá com a galera, a galera vai me ajudando e por aí vai. Então pra mim fica até mais interessante pra estar criando conteúdo disso. Jogos desse estilo, apesar de eles não terem um engajamento tão grande de views, eles têm um engajamento maior assim, de engajamento que eu considero engajamento real. Pessoas comentando, o pessoal um pouco mais interessado, né? Compartilhamento, esse tipo de coisa. Então vamos unir o útil ao agradável, né? Já que as mudanças estão vindo aí pra melhor, eu também quero dar uma melhorada na qualidade do meu conteúdo. Inclusive uma das coisas que eu quero fazer, né? É trazer um pouco de conteúdo como mais utilidade, que seja de utilidade tanto pra mim, tanto pra vocês. Parece que as coisas se encaixam, né? Parece que quando você tem uma ideia na cabeça, as coisas começam a se encaixar bonitinho assim, não sei. Parece que um rumo vai sendo formado, cara. Eu voltei a jogar Genshin, né? Nesse fim de semana. Parece que eu cheguei numa boa hora, que tá tendo aí uns bannerzinhos novos, tal, umas coisas assim. Eu não sei direito o que tá acontecendo ainda, tá, galera? Ainda tô me informando sobre as coisas. Mas eu acho que isso é bem legal, porque a gente pode aí compartilhar essa experiência juntos. E eu tô com essa continha aqui, que é aquela continha que eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás, né? Vou deixar aí no card e depois eu fiz um outro vídeo voltando pra essa conta e a gente acabou jogando um pouquinho em live e tudo mais. Eu vou deixar os dois vídeos aí no card pra quem quiser, né? Dar uma olhada aí e tal. E aí o que acaba acontecendo é que eu voltei a jogar e eu acabei atirando nesse banner novo aqui, cara. E olha só. Peguei aí o rapaz. Peguei o Neuvlet. A princípio eu não dei muita importância. Eu testei ele, né? Normal. Lembra que aqui quem tá falando é um jogador totalmente inexperiente, tá, gente? Eu simplesmente joguei Genshin porque eu gostei do jogo. Mas eu não entendo de build, não entendo de nada desses negócios. Tanto que eu vou mostrar um pouquinho da minha conta aqui pra vocês. Vocês vão ver que tá tudo bagunçado. Mas eu peguei esse cara aqui e eu achei bem maneiro. E aí eu fui procurar sobre ele no Google. Procurar outros criadores de conteúdo pra ver se era um bom personagem e tudo mais. Anteriormente eu havia pegado esta personagem aqui. Que é a Xanyu. Uma das pessoas que me seguem lá na Twitch. Ele até falou que gosta muito dessa personagem. E que era uma ótima personagem. E eu acabei começando a upar e jogar com ela, né? No começo eu não gostava muito dela, tá, gente? Mas aí eu acabei acostumando a jogar com ela. Ele falou que gostava dela, enfim, era uma boa personagem. Ela é uma personagem de cinco estrelas, é isso? Ela é uma personagem aqui, né? Dessas um pouco mais fortinhas. Então eu falei, ah, vamos aprender a jogar com ela. E agora eu adoro essa personagem aqui agora. Então eu tô agora com dois desses personagens. E aí eu falei, ah, bora ver, né? Bora ver se eu consigo fazer essa conta ficar legal, né? Então eu fui procurar um pouco sobre se dava pra fazer isso com a minha conta. Se a minha conta não tava ruim, né? Você pode ver que tá com esses personagens aqui. Deixa eu até colocar, deixa eu filtrar aqui. Esses são os personagens que eu tenho aqui na conta. E aí me veio essa ideia aqui, galera. Seguinte, eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero um help. Eu preciso de um help aqui pra essa conta. Eu quero estar trazendo esse conteúdo pra cá. Eu espero que esse daqui seja um vídeo aí de uma sequência de vídeos. Se vocês gostarem da ideia, tá? Eu vejo que tem muita gente que faz isso lá pra fora. Tem muito vídeo gringo que o pessoal faz isso, né? Eles pegam uma conta, trazem a conta, começam a mostrar a evolução dela. Mesmo não sendo expertos no assunto. Mas eles vão ali, né? Trocando uma ideia com o público. Fazendo as lives também, mas também pelos vídeos. Vão evoluindo as contas deles, né? E trazendo essa experiência. Isso é uma coisa que eu vejo que ajuda bastante. Principalmente pra quem tá no início das contas, né? Geralmente quando a gente vê os criadores de conteúdo, eles já estão lá com os personagens tudo evoluído e tal. Só que eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento nos jogos que eu tô jogando pra poder realmente trazer um conteúdo pra vocês falarem assim Façam isso ou façam aquilo. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Vocês que entendem aí de Genshin Impact, por favor, vão me ajudando no comentário. Vão me ajudando. Se puderem comparecer na live, vão comparecendo também. Pra ver se a gente consegue deixar essa conta aqui. Fazer ela ficar uma conta super legal. Porque parece que ela não tá ruim, né? Parece que ela tá uma conta bacana. Parece que ela tá uma conta assim que dá pra evoluir legal, né? Pelos personagens que eu tenho aqui. Pelo nível de aventura. Olha só, a gente ainda tá no nível de aventura level 33. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho como é que tá as coisas da conta, certo? O que eu gostaria que vocês me ajudassem, né? É assim, como é que a gente evolui essa conta a partir daqui, certo? Com esses personagens que eu já tenho. Então, assim, leve em consideração que eu sou free to play. Eu só tenho tempo da live pra jogar. Então eu vou jogar ali uma hora, duas horas por dia, mais ou menos. Eu tenho que dividir esse tempo com os outros jogos. Eu também tô pensando em fazer essa experiência com os outros jogos. Trazer essa experiência pra cá, tá galera? Então na live a gente tá jogando Tower of Fantasy. De vez em quando a gente joga aí um pouco do Honkai Impact e outros jogos do tipo, né? A gente tá jogando Knights of Veda, mas eu não sei se eu vou continuar jogando. Mas mesmo assim eu quero trazer um vídeo aqui mostrando pra vocês como é que tá a conta. E aí vocês me dizem aí se vale a pena tá continuando. Quem entende aí de Knights. Eu quero tá fazendo isso com os jogos que a gente tá jogando lá na live. Eu acho que vai ser um negócio bem legal. Uma forma de criar um conteúdo um pouco mais diferenciado. Ao invés de só ficar trazendo gameplay ou só notícias sobre o jogo, né? Já que eu não tenho ainda expertise nesses jogos pra trazer um guia definitivo. A gente vai aprendendo junto. Eu aprendo com vocês. Vocês vão dando aí as dicas. Quem sabe mais pra frente aí a gente não consegue realmente trazer uns guias de iniciante. Algumas coisas assim, né? E ir evoluindo o canal aí nesse sentido, beleza? Então assim, eu acho que daria pra fazer uns timezinhos legais. Mas eu não tenho muita ideia por onde começar, assim. Eu vi os guias. Inclusive, eu vi o guia aqui da Tianyun. Eu vou até mostrar pra vocês alguns dos canais que eu tô seguindo, tá? Então eu vi o guia aqui da Tianyun. Da Richelina, cara. Eu gostei demais, cara. Dessa Tianyun que ela fez aqui. E esse vídeo tá muito bem ditado, cara. É um excelente guia. Eu gostei demais disso daqui. Mas ela tem muitos personagens aqui que eu não tenho ainda na conta, né? Eu tenho ali o Benef, né? Tenho esses personagens assim. Eu vou ter que focar do jeito que dá, né? Não tem muito pra onde inventar. Mas eu quero fazer um time com ela, né? Já que eu gostei do estilo de jogar dela. E já que a gente já pegou o Neuvillech. Eu vi esse guia aqui do Player Nerd. Cara, esse cara aqui foi o cara que me convenceu a jogar de Neuvillech. Ele fala tão bem do Neuvillech nesse vídeo aqui. Que eu realmente quero ver se esse cara é bom mesmo. Eu testei ele, achei ele legal. Eu gostei da gameplay. Mas eu achei que ele não encaixa num time com essa personagem, né? Parece que eles têm propósitos diferentes. Então eu acho que eu vou acabar fazendo dois ou três times aqui. O que me parece que é bom, né? Não é um negócio ruim. Pelo que eu andei sabendo aí. É bom ter dois ou três times pra passar os objetivos todos, né? Então eu gostei do personagem. Gostei desse vídeo aqui. Fiquei empolgado. Bastante empolgado. O cara conseguiu me vender. Conseguiu me vender o personagem. Então eu acho que eu vou investir nele. Eu gostei da gameplay. Como é que eu cheguei à conclusão que eu acho que a conta pode estar legal, né? Eu tava vendo aqui o vídeo do Marquinhos. E o Marquinhos eu já sigo há bastante tempo, tá? Eu também vi os guias dele, tá? Sobre a Neovlet e a Shen Yun. Vi outros guias aí de como iniciar e tal. E pelo que eu vi dos guias dele, dá pra gente jogar legal com essa conta aqui. Né? Ainda não tá perdida. A única coisa que eu vi aqui que eu realmente fiz de muito errado, é... Eu acho que todo mundo deve ter feito isso, né? Com contas de Genshin que não entende. É que eu gastei um pouquinho disso aqui. Resina frágil. Eu tava vendo nesse vídeo mesmo que o Marquinhos fala sobre a conta, né? Se dava pra recuperar ou não. No final, uma pessoa acabou doando uma conta, né? Pra pessoa do vídeo, né? Que tava sendo analisada. E na conta doada, tinha tipo umas 40, 50 resina frágil. E a conta acho que tava no level 31. Então eu acho que eu fiz bobeira. Mas não sei. Me digam aí nos comentários se foi tão ruim assim, né? Vai ser impossível jogar a partir de agora. Será que eu não consigo juntar as resinas frágil até o level 45, né? Que é o que o pessoal fala? Me digam aí nos comentários, beleza? Eu sei que vai ter muita gente que vai brigar comigo. Mas eu gostaria de não abandonar o viajante, tá? Você pode ver que o meu viajante tá nível 60. Porque querendo ou não, ele é o mais fácil de evoluir pra mim. Que sou free to play e jogo pouco. Quem eu consigo pegar mais recurso. Querendo ou não, a constelação dele já tá aqui. Vai ter muita gente que vai brigar comigo. Que, ah, mas você tá evoluindo o Anemo. E o outro é melhor e não sei o que. Porque, bom, eu não gostei do gel e eu ainda não tô jogando com o outro atributo verdinho lá. Como é que é o nome? Eu não faço ideia se seria melhor jogar com o Dendro, com o meu estilo de jogo, tá? Mas eu quero jogar com ele, evoluir ele até onde der. Porque é pelo roleplay também. Afinal de contas, a história é com ele. Então, sim, eu quero gastar um pouquinho de recurso neles, tá? Vocês podem me xingar aí. Mas eu gostaria de fazer um time encaixadinho com ele. Uma outra coisa que eu fiz também foi evoluir os artefatos. Por enquanto, eu tô jogando com um time meio bagunçado. Eu tô jogando com um time com esses quatro aqui. Porque são os quatro que eu gostei mais da gameplay. E na etapa que eu tô do jogo agora, eu consigo passar mais com eles. Mas eu já tô vendo que tem um ponto do jogo que eu tô travado na história. E eu tô voltando pra farmar as coisas. Aí eu evoluí os itenzinhos que estavam com eles. Eu fiz as builds mais ou menos parecidas com o que eu vi do pessoal lá. Esse pessoal que eu tô seguindo aí, que eu mostrei pra vocês. Nos guias deles, né? Eu peguei o guia de um, guia de outro e fui fazendo. Então, lá tava assim... Ah, não se preocupa muito com os artefatos. Falei, beleza. Mas eu achei que ficava muito difícil de passar com os artefatos no level zero. Então, eu upei eles aí. Eu achei esse guia aqui. O guia dos artefatos do Gustavo Castro. Que até é meio antigo, é de 2021. Mas ele mostrava ali que é legal upar os artefatos iniciais ali. Pra você conseguir passar um pouco melhor, né? A história, o mundo aberto, essas coisas. Pelo menos até o level 12, se eles vierem status bons. No level 8 ou no level 12. Pelo menos é o que tava escrito ali. Mas eu também vi guias mais atuais. Tem o guia do Marquim, que acho que é como o Paus Artefatos em 2023. Acho que também tem um guia do Player Nerd falando a mesma coisa, né? E eles não disseram nada contra isso. Eles só disseram... Ah, é melhor você esperar pra investir nos artefatos quando você tiver level 45 mais. Mas assim... E aí? O que eu faço até lá? Eu fico fraco e apanhando pros bichinhos o tempo todo? Não dá, né? Então, eu fiz ali... Eu peguei uns artefatos que eu achei que tava mais de acordo com os guias. Então, ah, no guia da Xanyu, a Richelina fala... Pô, investe em ataque, né? Então, eu fui fazendo assim. Ah, então esse conjunto aqui, ele me dá ataque, me dá recarga de energia, eu vou conseguir me virar, sabe? Aí, no guia do Viajante a Nemo, ela falou... Ah, investe em proeficiência alimentar. Então, eu fui lá, caçei as pecinhas que eu tinha com proeficiência alimentar e fui fazendo. Entendeu? Eu fui fazendo assim. Depois eu vou entrar nas nasmorras e pegar as peças direito. Aí falaram... Ah, o Bennett é bom com vida. Então, eu peguei o set do Aventureiro, sabe? E foi coisas assim. Mas pelo que eu ouvi o pessoal falando, o ideal é evoluir o personagem, evoluir a arma e evoluir os talentos e só depois pensar em artefato. Então, considera que eu coloquei esses artefatos aqui pra poder passar mais fácil a história e não ficar sem artefato nenhum. Eu também quero ter uma gameplay maneira, né, gente? Eu não quero só ficar forte e sofrendo. Eu quero jogar o joguinho, tá bom? Eu tenho outros personagens aqui. Eu não tenho artefatos nem nada neles aqui, ó. Justamente porque eu tava evoluindo eles até um certo nível. E aí, a partir de agora, se vocês puderem me ajudar aí nos comentários, dizendo quais são os melhores pra evoluir primeiro. Claro que eu vou evoluir esse cara aqui. Não tá tudo aberto. Eu tenho bastante coisa pra explorar ainda. O mapa tá bem explorado porque eu fui abrindo as coisinhas aqui, né? Pra poder chegar mais rápido, pra poder fazer as missões mais rápido. Porém, ele não tá explorado de verdade. Tem bastante recurso ainda pra pegar, tá? Ele só tá com os pontos abertos e eu fui pegando ali mais ou menos duas coisas que dava pra pegar no caminho. Tem bastante coisinha pra poder fazer. Vocês podem olhar aqui nas quests. Tem bastante, tem expedição, tem um monte de coisa pra fazer. Então, a conta tá legal. Nesse sentido, acho que a conta tá legal. No sentido de, vamos ter recursos pra farmar? Vamos ter recursos pra farmar. Tá? Então, acho que dá pra fazer alguma coisa. Eu quero fazer isso com esse jogo. E quero também fazer isso com os outros jogos. O Tower of Fantasy também. Eu acho que a minha conta tá legal. Então, eu vou acabar trazendo pra cá. E os próximos jogos que eu vou jogar, assim, nesse sentido. Eu quero transformar o canal numa coisa um pouco mais útil, né? Não só gameplays. Como eu falei pra vocês naquele vídeo de mudanças. Mas uma experiência que seja uma experiência agradável pra mim e pra vocês. E que possa ajudar alguém, né? Aí pra frente aí. Eu não sei se isso vai ajudar de fato. Mas eu acho que vai ser um caminho legal. Eu acho que é um caminho legal que a gente consegue seguir. Justamente pra eu continuar criando conteúdo aqui no YouTube. Sem precisar ficar me bitolando tanto nas ideias. E, ah, tendo que seguir a tendência do momento. E tentando caçar as últimas notícias. Não. Eu não quero que esse canal aqui vire um canal de notícia. Quero justamente compartilhar a experiência com vocês. E quero aprender junto com vocês. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro essas ideias. Tem alguma coisa a mais que eu deveria mostrar aqui da conta. Que vocês acham que ajudaria aí. Com esse nosso processo aí. Me digam aí nos comentários. O que eu preciso mostrar aqui. Uma dúvida que eu tenho. A partir da hora que eu peguei o Neovlet. Eu vi lá no vídeo do Player Nerd. Que parece que o Neovlet funciona com zero constelações. Então, eu não preciso mais pegar ele. É isso? Né? Eu preciso entender essa parte direito. Parece que a arma dele também não é lá essas coisas. E parece que não tá vindo aqui. Mas, enfim. Parece que a arma dele também não é tão necessária. Então, basicamente, ele é só pegar e jogar. Pelo que eu entendi lá do vídeo, tá, gente? Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Então, o que eu faço aqui, galera? Eu começo a atirar nesse? Eu tento pegar esse Kaedehara? Kazurra? Aqui? É isso? Tenho muita coisa pra aprender. E eu espero que vocês possam me ajudar. E espero que a galera que tá iniciante aí. Iniciandinho. Também possa aprender junto com a gente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da proposta. E se vocês gostarem mesmo, a gente pode tá trazendo mais vídeos aí. Se não, a gente deixa baixo e só faz em live, né? Vai depender um pouco do engajamento de vocês. Vocês sabem que o YouTube gosta de engajamento. Então, por favorzinho, dá like. Compartilha. Mostra aí pras pessoas que entendem de Genshin Online pra ajudar o véio. E também, mais futuramente aí, pra quem entende de Tower of Fantasy, eu vou trazer minha conta aí também. E talvez eu traga a conta do Knight of Veda. Deixa aí nos comentários. Eu devo trazer ou não? Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. E espero que a gente possa continuar isso daqui de uma forma bem satisfatória pra todo mundo aí. Dá joinha, dá joinha. Falou!